Toque o violão quando a tristeza quiser entrar Não se acanhe com sua voz, cante uma música As expectativas estão no ar Peça a Deus muita saúde e vá lutar Queimou a luz do banheiro, é do quarto também O telefone está com defeito, o cabo não conta que tá bem Caiu meu anel de rubi, quebrou mas eu colei